Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Dá uma conferida lá, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. E olhem só, para começar eu quero falar então da árvore da realidade que ela continua se expandindo pelo mapa. A gente pode ver agora que as raízes dela estão muito perto de Minas Matreiras. Lembrando que ela está em direção atuada sonolenta, que já foi vazado, vai ser o próximo local afetado pela árvore, assim como já aconteceu com a Lenharia, a Jalenha e também ali com o Celeiro Culinário. E depois da toada sonolenta, também já foi vazado, já falei aqui, vai ser modificado o Condomínio Cânion. Só que olhem só, o processo aqui de expansão da árvore está muito rápido. A gente pode ver que os locais toda semana basicamente estão sendo modificados. Então provavelmente é depois do Condomínio Cânion, que foi o último local vazado, outros locais vão ser afetados pela árvore também. Então acredito que até o final da temporada o bioma da árvore da realidade vai estar em boa parte do mapa. Só que olhem só, eu acho que as construções antigas voltando não vão ficar somente nos locais que já estão aparecendo. Tipo, construções do Castelo do Coral, do Coliseu, de Torres Nel, tá ligado? Está ficando só basicamente nesses locais, mas tudo indica que os outros locais afetados depois, no caso do Condomínio Cânion, vai aparecer construções de outros locais antigos. E olhem só que interessante, já foi vazado inclusive algumas texturas antigas que estão voltando nos arquivos, que tem relação com agência, objetos antigos da agência estão aparecendo agora nos arquivos. Então tem alguns leakers apostando que a agência pode ser um dos locais que vai voltar no mapa nesses locais afetados, no caso algumas construções da agência aparecendo. E não é só isso, não é somente esses vazamentos aqui de textura. É também por conta da volta do personagem Meowth, ele apareceu no mapa não faz muitos dias atrás, e se a gente está utilizando skin do Midas, olhem só o diálogo que ele tem com a gente. Ele pergunta se a gente está de volta online, alguma coisa assim, tá ligado? E manos, tudo indica que esse diálogo, essa pergunta, tem relação com agência ou quem sabe com o grupo espectro, que dominava a agência, no caso, lá na segunda temporada do capítulo 2. A gente sabe que o grupo espectro não era basicamente nada, mas esse diálogo pode ter só essa relação a esse grupo espectro, porque a agência pode estar voltando, como disse para vocês, algumas construções antigas nesses locais da árvore da realidade. Não sei se é isso, tá ligado? Apenas uma teoria que achei interessante comentar com vocês, mas enfim, fica ligado, quem sabe construções da agência podem aparecer no futuro da temporada, assim como outros locais antigos estão voltando aí também. E galera, ontem à noite na loja foi lançada a nova skin do Bananão, com parceria ali com o artista Coles. E tipo assim, não sei se todo mundo percebeu, mas o Bananão, acho que todo mundo percebeu, tem muitas variantes no jogo, tem muitas skins dele, olhem só, estou mostrando aí na tela em algumas versões, não sei se são todas que o cara separou aí, eu não sei, tá ligado? Mas já tem muitas skins na tela aí que são do Bananão. E se eu não me engano, uma vez o Peixoto tinha mais skins que o Bananão, agora acho que mudou, o Bananão tem um pouco mais, porque a Epic Games meio que parou de fazer algumas versões do Peixoto, se eu não me engano a última lançada foi o Peixotum, lá na oitava temporada do capítulo passado, não sei se eu estou certo, não sei se nesse capítulo 3 foi lançado outro Peixoto, se foi, comenta aí manos, porque eu realmente não estou lembrando. Mas enfim, é o Bananão e o Peixoto, claro, as skins mais amadas pela Epic, o Miausculo também tem algumas versões, mas não chega nem perto deles, porque Bananão e Peixoto estão liderando disparado quantas skins eles já tiveram no jogo, e o Bananão aparentemente agora está liderando essa disputa aí, tá ligado? Tipo, eu não sei se isso é uma notícia boa ou ruim, porque o Bananão é uma skin que muita gente gosta, porque a Epic Games não ia estar fazendo novas variantes se a galera não comprasse, tá ligado? Então, realmente é uma skin que faz sucesso, só que tem aquele lado, né, tipo, ah, de novo o Bananão, né, então tem gente que já está enjoando disso, né, mas tem gente que gosta de comprar, mas enfim, fica aí só uma curiosidade que o Bananão de fato agora é a skin que mais tem versões aí no jogo. E manos, eu separei aqui também aquela notícia, né, da dúvida clássica da galera em relação ao passe de batalha, se está atrasado ou não em relação a chegar no nível 200, né, quando o Ian Zitz comenta sobre isso, eu tento falar sobre isso aqui também, né, porque a galera realmente sempre tem essa dúvida. Enfim, olhem só, mano, já se passou 26% dessa temporada, tá, um quarto já foi, mas ainda falta bastante tempo, né, 77 dias, porque vale lembrar que essa temporada vai durar muito mais que a temporada passada, por exemplo, vai ter uma duração aí de mais de 3 meses, tá ligado? Mas enfim, né, hoje pra você alcançar o nível 200, você precisa estar no mínimo no nível 56. E se você quer chegar no nível 100 até o final da temporada, né, hoje, você precisa estar no nível 29, mas como eu sempre falo, isso aqui é tirando os desafios, tá? Então, se você ainda tem muitas missões para serem completadas, né, que você ganha muito XP, é claro, né, que você consegue pegar um nível maior se você está no nível 29, né, por exemplo, hoje, fazendo várias missões, aí você chega muito mais que o nível 100 até o final da temporada. A mesma coisa, né, vale, claro, aí pra chegar no nível 200. Então, as missões, né, contam demais. Essa estatística aqui é tirando as missões. E a gente sabe que até o final da temporada, muitas missões ainda vão chegar, né, missões semanais, missões de evento, né, porque o game sempre faz ali um eventinho de vez em quando. Então, né, claro que isso ajuda bastante. Então, não fique preocupado. Ah, eu quero chegar no nível 200, mas hoje eu não estou no nível 56. Calma, você ainda tem muita chance de pegar mais do que nível 200 até o final da temporada, só você focar em missões e tudo mais, que você realmente consegue bem de boa ainda, tá? Então, ainda falta bastante tempo, né, 77 dias. Até lá, né, tem muita coisa para rolar ainda na temporada, muitos desafios para chegar. Então, né, você pode pegar o nível aí que você quer, acho que tranquilamente, né. Claro, se você começar a se esforçar a partir de agora. Se você for que nem eu, né, deixar tudo para a última hora, acho que você pega ali o nível 100, né, assim como eu sempre faço, né. Mas, enfim, tá aí então a notícia aí a respeito do passe de batalha. E, rapaziada, vale lembrar vocês que amanhã, dia 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos. Então, hoje à noite na loja, né, ou a partir de amanhã, no caso, alguns itens, né, com essa temática podem voltar, né, podem aparecer aí na loja. Tô mostrando algumas skins, né, como exemplo. Tem ali a ursinha, né, nesse estilo aí de fogo de artifício, né, com as cores também aí dos Estados Unidos, né, tem a skin feminina, a skin masculina. E muita gente tá comentando também na possível volta do Capitão América, né. É um personagem, né, que tem tudo a ver ali com o patriotismo, né, dos Estados Unidos. Então, fique ligado, né, se você tá afim também de comprar o Capitão América, ele pode estar voltando, né, nesses dias, quem sabe, hoje à noite mesmo. Então, se você tá afim de comprar também skins no geral com esse tema, já vai preparando os seus e-bucks aí, né. E acredito que nenhuma skin nova vai ser lançada com esse tema, porque nenhuma foi vazada, pelo menos até o momento. Mas as antigas, no caso, né, que eu mostrei ali, vão estar voltando, né, aparentemente. E pra finalizar, mano, só lembrando vocês que agora, nessa semana, tudo indica, né, que vai ter atualização massiva, né, dia 5 aí na terça. Então, fique ligado, né, eu já comentei aqui, é possível parte 2, né, do evento de verão, vou dizer assim, né. E sim, né, com mais recompensas com a temática de verão mesmo, né, mais missões. Então, fique ligado, né, que a atualização dessa semana promete bastante. No vídeo de amanhã, eu vou comentar, né, mais detalhes do que pode chegar a IGN nessa próxima semana, tá? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você acha, então, né, dessa expansão da árvore da realidade. Será que ela vai trazer, né, tipo, construções de outros locais antigos de volta? Né, como eu falei, a agência é um possível local, né, que pode estar voltando aí, né, vou dizer assim. Então, né, fique ligado, né, o mapa, pelo jeito, vai mudar bastante até o final da temporada, aí por conta dessa expansão aí da árvore. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, pra saber aquela dúvida, né, notícia a respeito do Paz de Batalha, se tá atrasado ou tá em dia, né, enfim, como eu tinha explicado ali pra vocês. Então, é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! E aí Vamos lá.